Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Recentemente a gente trouxe aqui na Central a notícia do novo Playstation 5, que tinha sido oficialmente revelado pela Sony. E, olha só que interessante, seguindo esse mar de novidades do novo console da Sony, a gente também teve o anúncio de um novo Xbox One S. E esse que seria a tal vazada e debatida, por meio de vários rumores, versão do Xbox One, só que 100% digital. Ele não teria um leitor de Blu-ray e, portanto, ele seria uma versão muito mais acessível para aqueles jogadores que simplesmente gostam de utilizar simplesmente mídias digitais. Para você ter a sua biblioteca por meio da live e simplesmente baixar o jogo sem precisar de mídias físicas. A questão é que, após o anúncio dessa nova edição do One S, que deveria ser muito mais acessível, acabou que a situação não deu muito certo. Em outras palavras, ele é mais caro que a edição normal do Xbox One com o leitor de Blu-ray. Não faz sentido, não é a proposta original, mas o novo Xbox, que é para ser mais barato, acabou sendo mais caro. E a gente vai explicar o porquê. Porque todos estão odiando esse novo Xbox One S. Portanto, galera, quem falou que vocês é o Leandro Central e hoje é o EY, a gente vai explicar essa situação bizarra, né, que tá rolando de ódio contra a Microsoft e o novo Xbox. É, os rumores aí apontavam que a gente teria esse console novo e ele chegou. Particularmente, eu gosto muito disso, porque eu sou um cara que não usa mais nenhum tipo de mídia física, não sei você, Leandro. Então, eu tenho uma biblioteca gigantesca aqui de digital, eu até prefiro, porque assim meu jogo não estraga, né. Então, eu posso ter ele para sempre, digamos assim, tá salvo na nuvem, então tá tudo bem, eu posso ter download quando eu quiser. A desvantagem, no caso, de você ter só digital é que você não pode, por exemplo, sei lá, eu comprei o Red Dead Redemption 2, zerei ele ali, eu posso revender. Daí, pegar o meu dinheiro de volta ou pelo menos uma parte dele. A Microsoft teve essa grande iniciativa de criar um console só para quem prefere, só digital. E a ideia, né, a ideia primária era o quê? Baixar os custos. E, teoricamente, ela faz isso, porque ela tá tirando um Blu-ray do console, então ela tá barateando a produção, logo ela vai vender mais barato. Então, a gente tem o quê, Lion? A produção do console normal do Xbox tá sendo vendido hoje por quanto? A média atacada pela Microsoft em si é 300 dólares. Mas, o problema é que o que acontece, o Xbox One S tá sendo vendido pela Microsoft com o valor sugerido de 300 dólares, mas a realidade é que a galera, em todas as lojas, vendem em média por 240, 250 dólares. Inclusive, diversos bundles que, por exemplo, incluem o Xbox One S e, por exemplo, Battlefield V ou Anthem ou NBA 2K, todos estão saindo pelo valor de 230 dólares. Sim, aí isso é um problema, porque eles anunciaram que o novo Xbox, sem leitor de Blu-ray, vai sair por 250 dólares, só que a gente tem outros JS com o Blu-ray por menos preço. E aí você estaria pagando mais caro por uma coisa que vem menos coisas, sabe? E não é o principal motivo de ter criado isso. O principal motivo era pro consumidor ter uma opção de uma coisa mais barata e você tá pagando mais caro. E aí tá todo mundo, tipo, hateando o novo Xbox, tanto em questão de YouTube, porque no vídeo lá do Xbox, do anúncio, que por sinal é um vídeo bem engraçado, a galera tá metendo pau nos comentários, tá dando dislike pra caramba. E assim, a gente conversou, né, Lionel? E a gente tem algumas teorias pra passar pra vocês, galera, sobre essa questão dos preços. Exato, porque, mano, você tá pagando mais caro pra ter menos, saca? Tipo, outra coisa que você não falou, White, é o fato de, por exemplo, essa edição do Xbox sem o leitor de Blu-ray, também tem o problema que você precisa sempre ter uma conexão com a internet até pra poder rodar os seus jogos. Porque, por exemplo, se você tem um jogo, por exemplo, em mídia física que não tá instalado no seu console e você tá sem internet, você pode ir lá, colocar o seu CD, instalar e já começar a jogar, entende? Sendo que nessa edição All Digital você sempre precisa ter internet o tempo todo pra poder baixar e instalar novos jogos o tempo todo. Então acaba sendo um... pagar mais caro pra ter menos recursos. E essa é a proposta, na real, do novo Xbox, é ele ser mais barato, né, ter menos recursos, mas também trazer um preço mais em conta pra galera que já não tá tão acostumada mais com mídia física. Só que aí você chega numa situação em que o Xbox One padrão tá 240 dólares, 230 dólares, com jogo incluso, e eles anunciam o novo Xbox One S edição digital, e ele, por 250 dólares, ele é mais caro, oferece menos recursos, e, tipo, ele acaba sendo uma decepção, por quê? Você pensaria que ele, por ser uma edição totalmente digital sem o leitor de Blu-ray, ele já viria, por exemplo, com um Xbox Game Pass, que é a tacada da Microsoft pra trazer um monte de jogos pros seus consumidores de uma vez só, correto? Tanto é que eles anunciaram o Xbox Game Pass Ultimate, que é uma versão que vem com o Xbox Live Gold e o Game Pass tudo incluso, certo? Em um único pacote. Só que eles anunciaram isso e não tá vindo junto com o novo console. Na real, o novo Xbox edição digital nem vem um Game Pass, não vem nada. A única coisa que vem com o console é três jogos, que é Minecraft, Sea of Thieves e Forza Horizon 3, saca? Então, tipo, nem são grandes jogos assim, acho que eu diria que o mais padrão é o Minecraft que todo mundo tem, e o Horizon 3 que também é um ótimo jogo, mas a gente tem o 4 hoje em dia que é o que tá todo mundo jogando, né? Sea of Thieves eu não preciso nem comentar o que que é. Então, tipo, vamos falar a real, isso já deveria estar incluso, pelo menos três mesezinhos de Live Gold e de Game Pass, cara. Aí estaria valendo o valor de 250 dólares, mas atualmente não vale. Essa é a realidade, não vale. Falando tudo isso pra galera, já explicando o background e por que a galera tá puta, por que você acha que aconteceu isso? Por que você acha que a Microsoft lançou nesse preço, sendo que ela poderia, né? A gente até conferiu os preços de um Blu-ray e seria mais ou menos, sei lá, 150 dólares, né? Eles podiam ter baixado bastante o preço, pelo menos até uns 200 ou 150 dólares, né? A galera tá falando. Sim, eu acho que essa edição totalmente digital deveria estar custando uns 200 dólares. 250 dólares não é nem, sabe, o preço padrão do Xbox atual, velho. O preço do Xbox atual é menos de 250 dólares. Então, ele vindo por esse valor acaba sendo um erro. E assim, cara, eu tenho certeza que a galera da Microsoft já tem as ferramentas necessárias pra poder baratear ainda mais a produção do Xbox One, entende? Então, eles queimaram a largada, velho. Foi muito caro e não é à toa que a gringa tá reclamando. Olha a taxa de like e dislike do vídeo. Olha o movimento que tá rolando nos comentários. A galera tá hateando e realmente, velho, não tem por que comprar esse novo console, pelo menos agora. Talvez no futuro, sim, mas agora não, né? É isso que eu ia comentar agora. É isso que eu ia comentar. Porque assim, as lojas... Por exemplo, a Amazon tá vendendo o novo Xbox, o sem leitor, por 250 dólares. E tem mais barato, o padrão tem mais barato, né? Só que assim, como não lançou ainda, só vai lançar em maio o novo console, eles estão vendendo como pré-venda. Então, eles estão lá comprando direto da Microsoft, porque na loja da Microsoft oficial, o Xbox One S normal é 299, não é 230. É 299. E o novo é 250. Então, tem ali 50 dólares de diferença. O problema é que a loja não tá recebendo ainda o S. Ela vai ter que comprar da Microsoft em pré-venda e passar pra galera. Então, ela tem que vender pelo preço de lançamento, o preço sugerido. Só que, cara, pode apostar que um mês depois do lançamento, ou até menos, o console já vai baixar pra mais de 200, cara. Eu acho que vai estar ali 199, sabe? Eles vão baixar esse preço. Porque eles conseguem comprar com uma quantidade muito maior, barateia nas lojas de varejo e pronto, cara. Eu acho que essa é a questão. Só tá mais caro ainda porque tá em pré-venda. Eu acho que depois vai baixar e aí eu recomendo total comprar, porque daí vale a pena. Ele valendo por menos de 200 dólares depois do lançamento, com certeza vai se tornar muito mais em conta que o Xbox One S padrão. E, né, vai ter aquela questão de não ter o leitor de Blu-ray, mas ser uma alternativa pra galera que quer pagar menos e utilizar mais a internet. E falando nisso, eu espero que a próxima geração, a Microsoft, já comece a geração com essa opção. Que quando vai lançar o novo Xbox, lance lá o Xbox poderoso, lance o mais fraco, e lance um sem leitor. Lança três consoles, cara. E aí a galera pode escolher qual que entra melhor no orçamento. No caso do brasileiro, a galera vai tudo pro sem leitor. Que é o mais baratinho, né? Porque não é brasileiro, não é brasileiro sofredor, meu caro. Mas é aquela coisa, o importante é ter opção, velho. A realidade é que essa iniciativa da Microsoft é muito boa. Eu acho incrível, eu acho que é o padrão do mercado. Acho que no futuro a gente não vai ter leitor mesmo, cara. Mas eles queimaram a largada com preço, saca? Foi cagada na Microsoft, eles erraram, eles deviam ter barateado ainda mais. Eles deviam ter visto o quanto que tava no varejo e ter botado pelo menos um pouco mais barato. Enfim, galera, o que vocês acham do novo Xbox? Você acha mesmo que a Microsoft queimou a largada? Você acha que a gringa tá com razão em hatear essa nova versão mais cara? Deixa eu supino nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever na central, assim você não perde nenhum dos uploads do nosso canal, beleza? Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.